E aqui a ponte que dá acesso da Grotinha, da Capela, da Igreja, para o Casarão. Retiro de Moema, em Santo Isabel do Pará. Então nós passeamos por essa ponte, essa passarela da ponte, e chegamos ali ao fundo do Casarão. Ali os caseiros, é lindo demais gente, é lindo, isso é memória de Santo Isabel do Pará.